80% ou 4 vitórias em 5 lutas, esse foi o aproveitamento dos lutadores brasileiros no card principal do UFC Rochercher, que terminou agora há pouco nos Estados Unidos. Começando por Davi Ramos, faixa preta de jiu-jitsu bem conhecido e campeão do ADCC, que pede passagem na categoria até 70kg. Ele atropelou o estreante Alstin Hubbard e chegou na quarta vitória consecutiva. Sim, ele venceu todos os rounds, quase nocauteou no terceiro, mostrou que tem as duas mãos pesadas, tanto a esquerda quanto a direita, botou para baixo quando quis e quase finalizou. Mas vale notar que, 1, como eu disse, o Hubbard é estreante, então não é o melhor parâmetro, a melhor base de comparação dentro de uma divisão tão complicada. 2, o Davi é baixo, ele tem menos de 1,70m e para se manter ali como leve, ele tem muita massa muscular e costuma fazer muita força no começo, então tem uma pequena tendência de diminuir a performance. E 3, não sei se é porque eu já estou escaldado, mas eu acho que ele trocou um pouco mais do que deveria. E numa época com tantos campeões de jiu-jitsu querendo virar lutador de boxe, para mim já acende um sinal amarelo. É claro que é um ótimo resultado, mas quero ver um pouco mais dele contra uma competição de nível superior para virar fã. Já Vincent Luke começou a semana azarado, o Neil Magny, seu adversário original, foi apanhado num exame antidoping e retirado do card. Era sua grande chance de avançar na categoria até 77kg e tentar tomar a 13ª posição do ranking. Mas acabou emparelhado com outro estreante e como a gente sabe, essas são as lutas mais ardilosas e mais perigosas. Derek Krantz, um wrestler de 31 anos e 34 lutas profissionais, o dobro do que o Luke tem. Começou a todo vapor, botando para baixo, pegando as costas e quase montando. Mas Luke, o assassino silencioso, se manteve frio, conseguiu atravessar a tempestade, sair de perigo, voltar de pé e aí provou porque a trocação virou o carro-chefe. O menino tem dinamite nas mãos. Fez a sua parte, é verdade, mas não se move no ranking, né? Perdeu ali um pouco de tempo, talvez uma rodada, mas pelo menos alcançou a 5ª vitória consecutiva, sendo a 4ª por nocaute. Poderia pelo menos ser premiado com a oportunidade de pegar, de repente, um Stephen Thompson ou o Darren Till, que são dois top 10 vindos de derrota. Pelo menos o cara tem a chance de provar que pode dar um passo à frente. Teve também Charles Dubronx, que conquistou a sua 1ª vitória por nocaute no UFC depois de 13 finalizações. A trilogia com o Nick Lentz, um rapaz que ele já havia finalizado, foi uma das maiores perdas de tempo e de vida que eu já vi nesse esporte. Mas pelo menos no ruim, no ruim, ele ganha um pump na confiança com a sua 5ª vitória consecutiva, que o solidifica como um top da categoria até 70kg. Espero eu que ele entenda que não é mais pra desidratar até quase morte pra tentar bater 66kg e não conseguir bater. O Charles, que já tinha ido muito bem contra o David Teymour, que estava invicto no UFC e a campeão escandinavo de kickboxing, mostrou de novo um sistema defensivo mais sólido e alguns golpes bem interessantes, principalmente o direto de direita e algumas cotoveladas, todos forjados na chutebox Diego Lima em São Paulo. Isso quer dizer que o brasileiro virou um striker de elite? Claro que não, mas tem que elogiar quando precisa ser elogiado. Nas últimas lutas, a sua evolução em pé é muito flagrante. Vale lembrar que com esse caminhão de experiência, o Charles Dubronx tem menos de 30 anos. Tem 29. Eu reconheço que o peso leve é um terror e o Charlinho, que é o 15º da lista, agora tem pela frente James Vick, Islam Akachev e Alexander Hernandez. Será que ele tá pronto pra vencê-los? Eu não sei, mas o UFC, depois de ter colocado contra o desranqueado Nick Lentz, tem a obrigação de deixá-lo tentar. Já o cara de sapato, por sua vez, teve uma noite pra esquecer. Muito maior, mais alto, em vergadura bem superior, ele manuseou no solo, que é a sua praia, o Ian Heinich no 1º round, mas não pegou. No 2º round, já com um pouco menos de ímpeto e força, tentou repetir a dose, mas o Ressler americano, com uma quadrilzada, o botou de costas pro chão e a partida ali foi sessão descarrego, ground and pound pesado. No 3º round, o brasileiro, já bem fadigado, passou a maior parte do tempo por baixo do Ressler americano, quase foi nocauteado no fim, inclusive. Vitória por decisão unânime de um Heinich fisicamente superior, que enfilhera mais um faixa preta, ele excreou no UFC, vencendo o Cesar Mutante e agora o cara de sapato. Assistindo essa luta, eu fiquei com duas impressões. 1. The Hurricane consegue bater 77kg com algum esforço, por lá vai ser difícil pará-lo. E 2. O cara de sapato vai ter que lidar com um desânimo enorme, porque perdeu a sua série de 5 vitórias consecutivas pra um cara que tinha apenas uma luta no UFC e provavelmente será limado do ranking até 84kg. E na luta principal, Rafael dos Anjos vs Kevin Lee, só dá pra concluir que o Kevin Lee é um cara meio doido. Na luta principal da sua carreira, a disputa pelo Santurão Interino dos Leves contra Tony Ferguson, ele morreu no gás e abriu o bico já no 2º round. E na sequência, deu a entender que esse problema tava sanado. 5 rounds de pressão, ground and pound, isometria contra o Edson Barbosa, botando o brasileiro pra baixo de novo e de novo. E depois, apesar de ter perdido, também fez 5 rounds com a Uiaquinta, misturando isometria com aeróbico, indo muito bem. E hoje, de novo, contra o Rafael dos Anjos, no final do 1º round, ele já havia diminuído o ritmo e já tava sendo até posto pra baixo pelo brasileiro. No 2º e no 3º fez toda a força que ainda tinha e no 4º abriu completamente o bico. O ex-campeão dos Leves, sempre muito bem condicionado fisicamente, finalmente, então, pôde vencer o Ressler, botando pra baixo e finalizando no Katagatame. Detalhe, por mais que vinha da categoria de baixo, Kevin Lee é mais alto, tem envergadura bem superior e, se pá, tava mais pesado que Rafael dos Anjos no dia da luta. Sim, o Ressler se mostrou a kriptonita do carioca ao longo da sua carreira. Mas o emissário precisa ter uma performance do nível das que tiveram Kamaru Usman, Kobe Covington e Habib Nurmagomedov. E hoje a gente aprendeu que o Kevin Lee não tá nesse patamar. O americano, portanto, fica num grande limbo. Ele que tem muita dificuldade pra bater 70 quilos, agora estreia com derrota com 77. Já o brasileiro, que ainda é o 3º entre os meio-médios, segue a sua caminhada. Eu gostaria de vê-lo contra o Santiago Ponzinibbio, já que se instaurou uma rivalidade entre os dois. Ou até contra o Leon Edwards, que vem de 7 vitórias consecutivas e merece enfrentar um top. Mas como sempre, pessoal, essa é apenas a minha opinião, a minha resenha sobre o UFC Rochester. O que vocês acharam sobre esse evento? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Talvez domingo já tenha mais uma, se não for segunda, logo no primeiro horário, depois do almoço, tem também. Então, colhem aqui no Seixo Round. Muito obrigado, como sempre, pela audiência e até a próxima.